Olha só, gente, mais uma vez a lata, né? Faz parte lá do trabalho das seis latas que eu ganhei, que eu disse que ia fazer na pintura, formas diferentes pra vocês ter opções aí pra decorar. A tapa, gente, eu vou guardar, tá? Pra fazer ou flores ou borboletas, mini borboletas, pegs, que eu sempre tô fazendo aqui no canal, então eu vou guardar minhas tapinhas, que elas são lindas. Vou pegar a lata, né? Eu vou pintar essa daqui. As outras ainda, que eu já fiz três, então não usei tinta. Nessa eu vou usar tinta, tá? Vou pegar com a colher a minha tinta, porque eu não gosto que suje. Sempre eu sujo, mas eu não gosto que suje a boca da lata, porque aí fica lá escondendo o nome. É esmalte, tá, gente? Isso aqui é esmalte à base d'água pra madeira. É uma tinta pra madeira, que eu comecei a comprar e achei interessante... Ixi, a filha tá suja. Achei interessante pra fazer... Deixa eu pegar a carreira, gente. Pra fazer esse projeto, porque eu acho que ficou muito bom, porque não precisa usar o crime, ela sustenta, mas tem que ser umas três de mão, tá? É que eu tô colocando bicarbonato de sódio, só porque eu quero um pouco de textura, mas não precisa, se você não tiver ou não quiser, tá? Na lata ou na embalagem de plástico, esse esmalte, ele pega normal, só que eu quero deixar grossinho. A textura da minha lata eu tô usando, mas não precisa, se não quiser, tá? Mas fica bem melhor quando você coloca o bicarbonato pra colocar em plástico, porque ainda fixa mais ainda, né, gente? Vou diluir bem e volto, mostrando pra vocês. Diluí, tá, gente, aqui. Aí eu vou... Como a lata tem as voltas, então eu vou pintar assim. Se você não quer trabalhar com a pintura, então você vai ter que assistir os outros vídeos, pra ver como foi que eu fiz sem pintura. Todas vão ser do mesmo jeito, com o pezinho de cabo de vassoura, igual eu vou fazer essa daqui. A diferença é como eu fiz, que formas eu usei pra ficar cada uma de um jeito, não ficou igual, né? Então é isso, eu vou pintar, vou colocar no sol, porque aqui hoje tem sol, o sol tá bastante quente. E vou colocar por 20 minutos no sol, é o tempo que ela seca essa tinta. E vou passar mais duas de mão. Se for sem o bicarbonato, tem que ser de quatro a cinco de mão. Na lata não, na embalagem em plástico. Aqui na lata duas já resolve. Esmalte é a base da água pra madeira, você compra, gente, nos depósitos que vêm de tinta normal pra casa, ó. E eu vou levar pro sol, mas seca também naturalmente. Eu boto no sol pra ser mais rápido, tá? Então eu vou lá passar três de mão, e quando eu voltar já é com ela seca, pra gente fazer a decoração. Aqui, gente, a minha lata, ela já tá seca, tá? Vou abrir aqui meu papel. Ó. Já pode só pisar nas coisas, tá? Ó, tá assim. Vou colocar aqui, esse pote aqui, pra esse papel ficar assim. A gente vai pegar a tinta, pegar uma escova. Escova velha, tá? E vamos sujar a mão agora. Vai vir aqui assim, ó. Acho que eu tenho pouca tinta. Tem que ficar esses pedaços de tinta. Você vai, gente, sujar essa lata de tinta. Quantos mais os pingos maiores pingarem, melhor, tá? Tem que ficar pinguinho grande mesmo. E pequenos. O efeito, só quando a gente termina que a gente vê o efeito, ó. Por isso que é bom botar o papel. Que vai, ó, pingando nas coisas aí. E vai fazendo isso. É só isso, a decoração dessa lata aqui, tá? Vai fazendo todo canto que você quer que fique pingado. A mão fica assim mesmo, tá? E eu vou fazer aqui até eu olhar e ver que tá do jeito que eu quero. Gente, ficou assim. Eu ainda joguei aqui, ó, um pouquinho de tinta spray preta. Eu fui borrifando também, porque não ficou tão com a mão que eu queria, ó. Mas é desse jeito mesmo, esse efeito que eu quero e que eu gosto, tá? Então, eu vou colocar aqui esse extenso. Pra gente fazer um detalhe também aqui. Vou usar a tinta... Tô em dúvidas, eu uso a tinta branca, gente. É uma tinta preta. Eu tinha que pegar aqui a branca, mas eu acho que eu vou usar a preta, que eu acho que vai destacar mais aqui. Vou até tampar aqui a branca. Eu ia usar o aero branco, mas eu vou usar o preto. Ó, você vai sujar aqui o pincel um pouquinho, é muito não, tá? E vai vir aqui pintando por cima do extenso. Não mela muito, é que a tampa tá só suja. Vem fazendo isso aqui. É uma pintura, você vem cobrindo. Bem cobrindo. Eu tirei o extenso, olha. Fui meio borrado, porque eu não sou boa de trabalhar com tinta e extenso, mas é a patinaceira. E eu devia ter colocado aqui patinaceira. E eu tô colocando uns pinhos. Esse aqui caiu, gente, a letrinha daqui. Aí ficou assim, eu cobri com branco. Tá quebrado esse meu extenso. Vou colocar aqui na frente esses pinguinhos brancos. Pra dar uma luz aqui no meio. E é assim, gente. A gente vai inventando, criando. Olha só. Agora a gente vai decorar usando barbante. Minhas mãos são todas cheias de tinta. Esse pedacinho de madeira que eu serrei aqui, lixei e fiz esse furinho. Vocês vão ver no outro vídeo como que eu fiz. Essa madeirinha, gente, é uma madeirinha de... Quem trabalha com móveis projetados, eles pegam esses pedacinhos, esses pedacinhos... E jogam no lixo. E jogam no lixo. E eu passo em frente, né? Lá todo dia, quando eu vou caminhar. E sempre pego os pedacinhos. É uma tirinha, como se fosse uma varinha, né? Aí eu corto e faço as nossas plaquinhas. Vou colocar a minha frase. É... Aliás, a palavra que eu sempre coloco, né? Que é em homenagem a vocês. Que é gratidão, gente. Gratidão. É o que eu tenho, né? Só escrever, porque vai ser de acordo com a sua letra, tá? Minha letra não é uma letra bonita. Mas de tanto eu escrever essa palavra gratidão, ela já tá ficando melhorzinha. Mas você pode tá aí fazendo conforme a sua letra. Só tô dando a dica aqui pra você criar aí sua palavra gratidão. Aí você vai prender. Porque aqui não precisa usar cola pra colocar nesse momento, mais pra baixo. Você vai vir aqui, como essa tinta é bem arenta, vai ser mais aqui pro ladinho. Você vai dar a volta. Dá a volta aqui também. Vai vir aqui, ó, ajeitar. Coloca bonitinho pra dar o nó. Tem mais aí. Dou o nó aqui. Tá? Viro assim, ó, pra dar o lacinho. Se você não quiser fazer essa pintura, porque tem gente que não gosta, né, gente? Mas eu gosto muito desse sujeira de tinta. Dá um efeito bem legal. No final das contas, ó. Vai ficar desse jeito assim. É um pouquinho de lado pra não correr o nome. Aí, tá? Aí, tá aí, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, no laço. Cola pra ele não desmanchar, vai? Essa cola não, gente. Tá seca. Aqui, gente. Isso aqui secou. Coloca assim, ó, dentro. Pra ele não desmanchar. Se quiser colocar um pinguinho aqui, coloca. Aí, agora a gente vai colocar os pezinhos da nossa lata, ó. Tá vendo? Ela é assim, borrada e feia mesmo. Não é uma feia que eu acho linda. Então, vou colocar os pezinhos. Olha só, gente. Já anoiteceu. Mas é o jeito eu terminar esse vídeo hoje, né, gente? Aqui eu cortei, ó, o cabo de vassoura. E cortei pequeno por quê? É, não tem mais cabo de vassoura, né? Porque eu cortei vários. Eu gosto maior, mas tá bom. Você primeiro, gente, corta o tamanho que quer. Aí, serra. Até a serrinha sumir aqui dentro. E depois você corta com a faquinha, tá? Aí, a gente vai precisar agora de furadeira. Parafuso, eu só tenho os grandes. Eu vou usar eles mesmo, só que eu tenho aqui, né, gente? Mas vocês, se for comprar... Não, eu vou comprar... Para mim fazer o meu projeto, compra... Pequeno, tá? Tem que deixar o nome Paris aqui aparecendo, né, gente? Então, vamos lá. Coloca aqui bem apertadinho, ó. E vem com a furadeira. Vem com a furadeira. Aí, você vai colocar aqui, ó. Eu vou te colocar na furadeira também, porque tem que trocar ali a ponta, tá? E é bom não atravessar com a furadeira. O alumínio deixa faltando um pouquinho. Porque assim, gente, fica melhor, fica mais duro, né? Aqui, eu já fui logo espetando tudo aí, aí... Estou estando cantando. Não tem problema se ficar o parafuso grande, porque você vai colocar aqui um vaso pequeno e ele vai ficar até em cima do parafuso. Ficam três parafusos grandes dentro. Eu acho até melhor. Você não vai colocar a mão aqui dentro, nada não, né, gente? Aqui é só para colocar a planta. Pronto, gente, ó. Já coloquei aqui. E agora, a gente coloca os outros dois do mesmo jeito. Faz o furo e parafuso. Pronto, gente. Coloquei, ó, os três pés. Fica bem seguro por causa dessa volta que a gente faz, né? Aí, só precisa colocar um parafuso. Porque se for o pau sem essa carvinha, tem que ser dois, porque ele fica sambando para lá e para cá. E olha só, gente. A latinha parecia que estava feia, né, gente? Mas, no final das contas, fica diferente, tá? É forma, né? Há quem goste, há quem não goste. É como se ela estivesse suja de tinta. Como se ela fosse branca e estivesse toda suja. É isso. Olha só. E está aqui o nosso projeto. Eu vou colocar uma flor, uma planta artificial para mostrar para vocês. E está aí, gente. Ficou desse jeito. Você pode mudar, gente, a forma de decorar, tá? É porque eu queria, com esse efeito mesmo assim, sujo de tinta. Mas, você cria a sua ideia. A ideia é fazer a reutilização da lata. Mas, aí, você cria a sua decoração, sua personalidade aí no seu projeto, né? É bem legal. Eu gosto bastante, gente, desse efeito, olha. Tá vendo? E é isso aí. Essa planta, gente, ela é artificial, tá? É para me demonstrar para vocês como fica aí como cachepol. Mas, você pode criar esse projeto e comprar também a planta artificial para você fazer seu cantinho aí verde. Não importa que é artificial. É importante é ter um cantinho aí para decorar. E, não esquece, tá? Se você não for inscrito, se inscrever para poder ver as outras ideias que eu fiz. São formas diferentes de fazer esse cachepol com pezinho. Todos vai ter pezinho de cabo de vassoura. Todos. Mas, como que eu fiz para esconder o alumínio da lata aqui, é o segredo. Então, beijo no coração. Fiquem com Deus, tá? Deixe aí o seu comentário. Tchau, tchau, gente.